A CIDADE NO BRASIL 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 e do Projeto Alice, no âmbito do qual realizou uma das conversas do mundo com o teólogo Leonardo Moff. Dou a palavra a Teresa Tóldi para nos falar durante dez minutos sobre esse novo Papa, essa nova Igreja com interrogações. O novo Papa não é uma interrogação, uma nova Igreja poderá ser uma interrogação. Vou-lhe dar a palavra, vou pedir aos convidados que sejam suficientemente expressivos durante dez minutos, porque já serão cinquenta minutos nas comunicações para darmos oportunidade a que as pessoas que estão presentes aqui e que têm naturalmente muita curiosidade em levantar questões, essas pessoas vão ter oportunidade, pelo menos, se conservarmos este tempo. Durante quarenta minutos vamos poder todos conversarmos, vamos poder todos conversar sobre esta figura que está em Roma, que está em Roma de modo surpreendente e que se chama Papa Francisco. Teresa. Boa tarde, eu espero que assim que se ouço ao fundo, eu não gosto nada de falar de pé, mas dado o meu tamanho e a falta do tamanho, da dimensão do som, acho preferível falar de pé. Conseguem ouvir ao fundo, se eu falar assim? Sim. Eu gostava de, em duas frases, começar por fazer um balanço do que tivemos antes, deste Papa atual, porque penso que termos em contexto, contexto, é muito importante para nós interpretarmos gestos que descontextualizados podem ser considerados normais e comuns, mas na sequência dos últimos 30 anos adquirem, do meu ponto de vista, uma relevância diferente. Nós tivemos, durante mais de 25 anos, como é sabido, um Papa, que foi o Papa João Paulo II, que foi um Papa muito importante do ponto de vista da doutrina social da Igreja, isto é, daquilo dos estéticos relacionados com a visão que a Igreja Católica tem dos problemas sociais, portanto, uma doutrina que começou com o Papa Leão XIII, e que, portanto, depois foi seguida pelos Papas seguintes, que teve um impulso extremamente relevante no Conselho do Vaticano II, e que depois teve um novo folgo com o Papa João Paulo II, mas foi um Papa, como sabemos também, que conforme apareceu ao mundo, como muito aberto, muito carismático, muito cinematográfico, sem qualquer puntação negativa, mas como muito cinematográfico, muito simpático, muitas vezes não tornou para o mundo visível uma realidade que foi paralela a esta durante o pontificado dele, e que foi de um fechamento enorme para dentro da Igreja. Quer dizer, eu diria que conforme ele contribuiu muito para a queda do muro de Berlim, contribuiu também muito para que se adessem muros para dentro da Igreja Católica. Foi um Papa cada vez mais conservador, foi um Papa repressivo de tudo quando foram teologias progressistas na Igreja Católica, e foi um Papa cujo cardeal para a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé foi o Josef Ratzinger, como sabemos, que foi depois o Papa Bento XVI. Na sequência dele veio o Papa Bento XVI, um Papa muito culto, como é sabido, um Papa muito erudito, mas que não foi capaz de fazer pontos com muitos mortais, diria eu, por utilizar uma linguagem simples. Um Papa que procurou o diálogo entre a razão e a fé, mas em categorias clássicas também, que não deu o mesmo ênfase que o Papa anterior à Doutrina Social da Igreja, e que tinha sido o ideólogo da repressão das teologias mais progressistas, teologias da libertação todas, teologias feministas, todas as teologias que não fossem as teologias no quadro clássico em que ele, na sua formação sólida, mas clássica, entendia as teologias. Na sequência deste Papa Bento XVI, que fica certamente na história, pela forma como saiu, isto dito sem qualquer ironia, pela forma como saiu, porque aceitou sair por suas próprias mãos, e abriu aqui a porta a um paradigma diferente. Isto é, abriu a porta, eu diria que... Ah, agora já se eu. Acho eu. Abriu a porta a um aspecto importante, eu acho que era um Papa, que se podia dizer quase um Papa pré-moderno, que foi capaz de um gesto moderno na sua saída, porque, do meu ponto de vista, foi que pôs a sua razão a funcionar quando foi do equacionário de uma missão, e não se deixou simplesmente ser essa missão. E, portanto, isso, o exercício da sua razão livre, constitui, do meu ponto de vista, um sinal moderno de um Papa, que eu diria, que faz uma crítica à modernidade, pelo lado da pré-modernidade, e não da pós-modernidade. E, então, tivemos depois o Papa Francisco, que nos apareceu à Janel, é descrito de uma série de pompa, de aspectos relacionados com a pompa, um Papa que escolheu um nome muitíssimo importante numa fase difícil da Igreja, como sabemos, quando foi o conclave, e mesmo antes do conclave começaram a surgir notícias sobre escândalos financeiros relacionados com o Vaticano. Havia toda a questão negra, da pedofilia e da forma como a Igreja Católica, do ponto de vista hierárquico, teve muita dificuldade em lidar com a situação, durante anos escondeu, o que é o principal problema, não só o que aconteceu, que isso é obviamente para as vítimas, é um bocado terrível, e não pode ser apagado, mas a Igreja, de certa forma, tornou-se convivente, a partir do momento, do ponto de vista institucional, a partir do momento em que optou por uma estratégia que também é comum, relativamente a outros problemas, que é o desconegamento. Quando o Papa escolhe este nome, Francisco, ou pessoas que especularam se era o Xavier, se era o de Assis, enfim, penso que de início ficou claro que seria Francisco de Assis, que tem um peso muito importante na história da Igreja, por aparecer como uma figura de renovação, uma figura que optou pela pobreza, numa fase de ostentação também, e numa fase de corrupção da Igreja. E, portanto, o Francisco, a professora Francisco de Assis, aparece como um renovador, e o facto deste Papa ter escolhido este nome, penso que é muitíssimo importante. Um outro sinal que é muito importante também, onde já tenho reparado, este Papa rarissimamente se refere a si próprio como Papa, e refere-se quase sempre como Bispo de Roma. Do ponto de vista da Eclesiologia, quer dizer, da parte da Teologia, digamos assim, que trata das questões da Igreja, é muito importante. Porquê? Porque recorda aquilo que é a função do Bispo de Roma no início da Igreja, que era uma função de coordenação entre os Bispos, e não uma função de ser uma espécie de chefe dos outros todos. E, portanto, o facto de se referir a si próprio como Bispo de Roma é muito importante também, desse ponto de vista, não é por acaso. Aliás, há uma nota que eu acho que também valeria a pena dizer. É curioso como, ultimamente, têm aparecido algumas vozes que não estarão extraordinariamente agradadas com este Papa, que o acusam de ser um tanto simplório na sua linguagem. Eu penso que é um livro, tanto mais que ele é um jesuíta, e, portanto, penso que é um Papa que tem muito bem a noção das palavras que ele precisa e dos gestos que tem, que são os que ele quer ter, e tem uma intenção, que é uma intenção relacionada com o perfil que ele quer dar, ou que parece querer dar, a este pontificado. A atitude de abertura que ele tem, a atitude de humanidade, no fundo, é aqui a atitude de fazer crer que é um crente entre os crentes. Neste domingo, neste sábado, houve uma vigília de Pentecostes com 200 mil pessoas em Roma, na Praça do Vaticano, e as pessoas começaram a dar vivas ao Papa, e a dizer e o Papa e o Papa, e a certa altura ele disse, antes de eu continuar a falar, vamos combinar aqui uma coisa entre nós. Deixem-se dessa coisa do Papa e do Francisco, e não sei o quê. Se querem chamar, chamem por Jesus Cristo, mas por mim não, porque eu não sou aqui o artista principal, por assim dizer. Ele não disse o artista, isso eu estou a dizer, mas pronto, era essa. Eu gostaria de chamar ainda a atenção para duas espécies, antes de falar de algumas reticências, é óbvio, mas gostaria de falar ainda de um outro aspecto que eu acho que é muitíssimo importante, que é a atitude dele relativamente às mulheres. Tanto do ponto de vista da atitude social, que é um Papa que aperta as mãos das mulheres e que não lava e que dá um beijo às mulheres e não acha que por isso fica contaminado, como não parece achar. Portanto, não só isso, do ponto de vista social, como também fez uma coisa extraordinariamente importante na quinta-feira santa, que foi lavar os pés a duas reclusas, portanto, primeiro lavar os pés a reclusas e depois lavar a duas reclusas. Na quinta-feira santa, que é suposto ser o dia em que foi instituída na teologia clássica, digamos assim, na compreensão da teologia clássica, foi instituída a Eucaristia e o Ministério Ornado. E portanto, não é suposto haver mulheres a quem nesse dia é lavar os pés. Portanto, o facto de um Papa ter feito, penso que também é muito significativo. Agora, não me parece que seja um Papa Lopes. Não me parece que seja um Papa que vá revolucionar tudo. Penso que desse ponto de vista é um Papa de transição para a humanidade. Isto é, é um Papa de transição para ser um ser humano. E é um Papa de desdramatização, se se fizer, de uma certa aura. Em torno da figura do Papa, que constitui um desvirtuamento daquilo que é a figura do Bispo de Louro. Julgo que há um outro aspecto extremamente importante, que é o facto de ser um Papa da América Latina. Isto é, no fundo é assim. O centro, se se quiser, em termos numérios e em termos da experiência que faz a Igreja seguir, não está na Europa há muito tempo. E no fundo a Europa é que é a periferia na Igreja Católica, neste momento. E o facto de se ter sido escolhido um Papa da América Latina, do meu ponto de vista, representa a compreensão disto. De que, no fundo, a Europa é periférica. Claro, diriam-lhe sim. Mas não é periférica o centro de decisões. E esse é um problema que, realmente, em muitos aspectos, terá que continuar a ser discutido. Mas julgo que este Papa abriu a porta à possibilidade de discutir. Por exemplo, é um Papa que, no seu discurso, foi neste domingo, utilizou a palavra pluralismo. Por exemplo. E isso é muito importante. Como digo, é importante o contexto do que tivemos anteriormente. E julgo que é, nesse sentido, um Papa que abrirá a porta e que haja coisas que se passam a seguir. Não julgo que vá convocar no concílio. Não julgo que vá permitir que as mulheres sejam ordenadas. Não julgo que vá fazer revoluções desse tipo. Não terá tempo. Talvez não tenha sequer voltado. Mas o que é importante é não deixar fechar esta porta que se abriu. E, por isso, eu penso que, também, neste momento, e, se calhar, não estou a falar muito tempo, já me dá algo. Esta é a última frase. Trinta segundos. Penso que, neste momento, há aqui um jogo importante a fazer, que é o seguinte, que é o do manter a vigilância, digamos assim, porque é uma atitude, óbvio, de achar que deve haver mais abertura e que se deve avançar e que se deve, inclusivamente, avançar para o Terceiro Concílio do Vaticano. Deve haver vigilância da parte desses grupos e, portanto, manter uma, eu diria, se falasse em termos sociológicos, uma pressão para que as portas não se fechem, mas também julgo que não se deve pressionar, neste momento, de uma forma tão extrema, que um Papa que foi escolhido por um conclave, que foi conclave de cardeais escolhidos pelos dois Papas anteriores, se assuste e recua. E, portanto, penso que estamos nesta fase interessante de ver como é que conseguimos que a porta não se feche, mas que não haja correntes dares cíveis para que ele não se construca. Passo a palavra a Ancel Borges, teólogo e professor de filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Cunha. Muito boa tarde. Agradeço muito o convite que me foi feito para estar aqui, esta tarde, nesta mesa redonda tão ilustre, eu não vou retirar muitas das coisas que já foram aqui ditas e com as quais estou plenamente de acordo, diria apenas que acho absolutamente significativo que o atual Papa tenha escolhido exatamente o nome de Francisco, no princípio não se sabia se era Francisco Xavier, depois percebeu-se que era em homenagem a Francisco de Assis e, realmente, ele até ao presente tem correspondido, correspondido na prática ao nome que escolheu. E por isso conseguiu atrair a simpatia mundial. Ainda há dias uma ilustre colega aqui da Faculdade me dizia, sabe, eu andava longe, mas como é que a gente vive sem espiritualidade e este Papa fez com que eu esteja lentamente a voltar, a conversar, a conversar. Então, este Papa, para não repetir aqui o que foi dito, julgo que vai ter pela frente enormes desafios. Desafios à letra, isto é, para dentro da própria Igreja, e eu diria que o primeiro desafio é o desafio da conversão de todos. A Igreja o que é? A Igreja é a comunidade de comunidades, ou devia ser, a comunidade de comunidades, de homens e mulheres, que consideram Jesus determinante da sua vida e da sua morte. A Igreja nasceu assim, comunidade de homens e mulheres, que se entregaram a Jesus, convidaram nele e acreditaram nele para a vida e para a morte. Nós hoje estamos aqui a falar da Igreja como uma macro-organização. Eu acho absolutamente espantoso, eu próprio falo da Igreja, como se não fosse de dentro. Este é que é o problema fundamental da Igreja, no meu entender. O primeiro ponto fundamental tem a ver com esta conversão, de tal maneira que os cristãos, os católicos, se vejam a si próprios como sendo a Igreja. de tal maneira que não falem da Igreja como uma realidade exterior. Eu próprio cobro o risco de falar da Igreja como essa magnitude, ou é esse macro-organismo de poder institucional que determina o que determina. Ora, a realidade primeira é exatamente esta. Uma comunidade de cristãos e a Igreja deve ser a comunidade das comunidades de cristãos. Este é o ponto essencial e decisivo. Julgo. Embora, evidentemente, eu não sou suficientemente ingênuo para não pensar que, quando há muitos homens e mulheres, há alguma coordenação necessária. Mas dentro da Igreja. Então, desafios para a Igreja. À dintra, conversão. É necessário que continua aquela tolerância zero para a dovinia? É necessário que não haja sequer a ideia ou a suspeita de que no Banco do Vaticano, mesmo que se chame instituir as obras religiosas, não pode haver sequer a suspeita de que lá há lavagem de dinheiro. É necessária uma reforma profundíssima da glória, da glória romana. Há um bocadinho, o general de Lisboa, dizia aqui algumas vezes, vou à televisão. Sim, vou à televisão, alguma vez, foi exatamente por nós do Papa Francisco, que no fim disso, olha, quando o Papa Francisco escolher o seu Primeiro-Ministro, em linguagem correta, isto é, o Deputado de Estado, chame-me cá, e então já poderei falar melhor sobre o que vai acontecer. Isto implica, então, descentralização e, como já foi sublinhado, de facto, o Papa refere-se a si próprio como bispo de Roma, o que significa, portanto, que ele pretende uma descentralização para os bispos, para as conferências episcopais espalhadas pelo mundo, que devem ter possibilidade de autonomia nos vários domínios, doctrinal, celebrativo, também ético, organizacional. Então, isto significa diálogo para dentro, pluralismo. É necessário que a Igreja sofrir como respeitando os direitos humanos dentro dela própria, direito de pensamento, de expressão, participação, participação, como eu dizia, aquilo que é todos deve ser decidido por todos. Por exemplo, a eleição do Papa, isso tem de ser visto porque estamos numa situação de endogâmia, porque o Papa escolhe aquele que vai responder o seu sucessor. Isto é um sistema endogâmico, não me parece particularmente favorável. Depois, é necessária a teologia. O Papa tem dado grande testemunho, mas ele tem também agora de dar sinais a nível da teologia. Porquê? Porque é fundamental a teologia. Porque se a fé cristã não puder argumentar, não for capaz de argumentar no espaço público, é sentimento. Qual é o risco de reduzir-se a pouco sentimento? E o sentimento é subjetivo. Não é por acaso, penso eu, que na América Latina, onde está a maioria dos católicos, nos últimos anos, a Igreja Católica perdeu um quarto, perda, seitas. Depois, há o problema da falta de tolero, que é necessário rever a questão do seu debate, pelo menos começar a pensar em ordenar-lhes casantes, é necessário dar o seu lugar às mulheres, é preciso rever a moral sexual, essa questão do preservativo, por exemplo, a autonomia, a autonomia neste domínio, pensar-lhe a questão dos divorciados católicos que voltaram a casar e a quem é negando a comunhão. Desafios à nexa, para fora. De facto, seja que for, um dia um inústre, um inústre professor de Bíblia, na universidade de Louvain, perguntaram-lhe como é que foi possível, como é que foi possível o movimento iniciado por Jesus ter deseducado no quarto a sete estados. Sim, é uma boa pergunta, uma excelente pergunta, que eu faço, qualquer pessoa faz esta pergunta. Mas a verdade é que é um facto, está aí, e seja o povo ou o Papa, é uma figura política de relevo mundial. E, portanto, a mim não me repugna, a mim não me repugna que haja muitas virtudes, desde que estas embaixadas, de facto, sejam pontos, ou se estabeleçam pontos, sejam capazes, sejam capazes de ser pontos para a paz, para a tal guarda da paz e dos direitos humanos. Penso que, se pode, se pode, julgo que se pode pensar, numa visita, é possível pensar neste Papa em Pequim. Não é por acaso, talvez porque ele é jesuíta, não é por acaso que Pequim foi um dos primeiros, dos primeiros a apresentar, a apresentar salvações, felicitações ao atual Papa, talvez, porque ele é jesuíta. Depois, o diálogo ecumênico, dentro dos cristãos, dentro das condições cristãs, continuará, certamente, já há sinais disso, e o diálogo religioso, também já há sinais disso, porque sem diálogo, entre as religiões, não há paz. Penso que estão aí questões de dialética fundamentais, questões de dialética fundamentais, por causa das revoluções, ou seja, genéficas das profícias. E a Igreja tem, também, de ter uma palavra, entre outras, mas dialogar o espaço público sobre questões gigantescas que já estão presentes e que se vão colocar neste domínio, evidentemente, que se espera da Igreja de uma palavra, fundamentarmos sobre a justiça social, o combate pela dignidade de todos os homens e mulheres, evidentemente que está, também, no nome, e este Papa vai realizar esse aspecto, que é a salvaguarda da criação, como o São Francisco de Assis também fez. Agradeço a participação do professor Anselmo Borges. Dou a palavra a José Carlos de Ávora Pereira. Ele é membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, para além de ter sido diretor do Centro Académico da Democracia que está aqui em Coimbra. Dou-lhe a palavra para 10 minutos de comunicação. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria, sei que vou tentar, então, acrescentar alguma coisa do ponto de vista de um crente que vem de dentro, da Igreja, como o povo de Deus. Entendo-lhe. E precisava dizer que, dentro dessa perspectiva, a minha relação com o advento deste novo papado, e com os primeiros tempos da Papa Francisco, é de grande júbio e de grande confiança. Logo, para começar com a metáfora da constipação, penso que eu lembrei-me do Paulo Plandeão, que depois de julgar-te a esperança, uma fortíssima experiência de conversão, ainda dizia, nos seus versos mais duráveis, meu Deus, não me mandes o Espírito Santo, não tenho medo das correntes dades. Mas eu acho que dessa correntes dades, que eu sou pelo Espírito, o Papa Francisco não vai ter medo e julgo que podemos confiar que ele vai prosseguir aquilo para que está, o que a ser. E dizia, antes de mais um, que ele estava pressionado, para atualizar, como todos nós, cristãos, todos os homens de Deus, mas, sobretudo, nós cristãos, estamos obrigados a atualizar aquilo que, creio que se começou a registrar em Jesus, logo, na adolescência, logo, por isso, aí ele tem uma radical fidelidade, uma radical novidade, uma radical novidade. E essa radical novidade se vai registrar nos vários místicos, já que foram focados. Um deles passa por tudo o que poderíamos utilizar, também um pouco como ponto de referência, do franciscanismo. Não há nenhum risco de ser franciscanismo sem qualquer coisa de pintoresco. algo de muito, de muito profundo, precisamente, da radical fidelidade, radical novidade, como foi a de Francisco, que todos conhecem, os gestos da ruptura, quase chocante, que ele adotou, precisamente como sinal do projeto que ele queria levar por diante. Mas também, por outro aspecto, o Dr. São Bosco, portanto, tocou-se no final, o franciscanismo é mais do que, e já não é pouco, o culto da privacia, da pobreza, da humildade, da piedade, mas é mais do que isso. É um movimento de exigência de uma retificação do humano, periodicamente, pela ferição do seu desvio em relação à imagem divina da criação nos seres brutos e nos seres humanos mais humildes. E essa constante necessidade da retificação é o fulgo de coração, também, do franciscanismo, que é uma retificação, poderia, transmanente. Passa-se na imanência, mas em função, também, da transcendência. É evidente que esse franciscanismo vai tornar mais radical a intervenção dele na questão social e, portanto, no enfrentamento, não só das questões gerais da injustiça, mas de outras formas mais profundas de alimentar a emancipação do humano e de atender de certo a partilha dos bens, mas entendendo-se em júbilos, não é, se suspiro que essa partilha dos bens tem de se integrar numa comunhão do bem, de comunhão do bem. E de que as careces, em todas as classes, há uma pobreza, há povos de humanidade, há povos de Deus e há povos de dignidade, há povos de dignidade. Mas aqueles que, no centro onde isso é mais patente, é claro que é, nos dividem nas vítimas da opressão e da injustiça económico-social. Eu, portanto, muito tocado por um texto, nós temos vários sinais, a doutora Teresa começou por aludir, os textos ainda não são ruins, mas alguns são muito cientificativos. E, na quinta-feira passada, o Papa recebeu as credenciais dos embaixadores do Rio de Justição, da Antíquia e do Barbado, do Xemun e do Bolsonaro, e eu convido-vos a ler as palavras que ele disse nessa intercessão aos embaixadores. Na verdade, para além daquilo que podia ser, não direi, meros estereótipos sobre o bem do mundo, sobre a condenação da corrupção, da injustiça, etc., vai avançando para uma pontuação da ética, com alguma coisa que se julgava a contraproducer pelos senhores do meio e do poder, e de uma ética que, diz eu, conduz a Deus, ele próprio sentido como perigoso, incómodo, contraproducente para uma antropologia absolutamente desfigurante do homem, uma antropologia virada para proviciar a civilização do consumo. Esse discurso, que é breve, é de uma grande radicalidade, onde ele diz que é de exigir Deus, Deus escapa às categorias do mercado, diz ele, e por isso torna-o perigoso. E é bom que os peritos financeiros e os governantes se sintam sob a alçada do lema de São João do Jesus Cristo, diz ele, diz ele, diz ele, diz ele ao Papa, não partilhar com os povos os próprios bem, é roubá-los e tirá-los a vida. Os bem ressuridos não são nossos, e agora não consigo ler, porque também é nosso, ah, são deles, mas são deles. Isto, creio que não se podia ser mais claro. O Papa faz aí esta intervenção também, só uma forma de reflexão, como resposta à crise, resposta à crise, e põe o dedo no que seriam das razões mais profundas dessa crise financeira e económica, que está muito para além disso, mas não se esquiva em um teatro específico nessa crise e nos culpados dessa crise. Pronto, esse terceiro ponto é absolutamente fundamental. Um quarto ponto que eu estava frisado, também pegando o que disse o padre Zé Lodos, a abertura naturalmente, para o diálogo, não só em Coménio, mas em terra religioso, mas mais hoje, eu acho que ele está melhor preparado do que talvez os padres antecedentes, para dar por execução uma coisa que aparece no ponto número 10 da última Carta Histórica de 2016, da Porta Fíria, que tem muita Carta História, por causa do ano da fé, e nesse número 10, entre outras coisas, o que se sinala é que há caminhos de verdade que têm que ser procurados junto de quem? Daqueles, precisamente, que não têm fé. Daqueles que não têm justiça. Isto é detido explicitamente. A Proventura era uma modulação, já de outras afirmações precedentes, com as quais a Igreja, todos nós, e não podemos dizer aqui, nem sempre fomos consequentes, creio que este Papa vai agir em consequência, em coerência com esta afirmação, e portanto há uma outra, há uma outra urgência nossa, uma outra necessidade de escolher o nosso bem de desejos de verdade nessas pessoas. E, final, quinto, a questão da ecoreciologia, sim, creio que alguma repudência nas nossas expectativas nos tem que esperar, até porque, como eu me revejo não só na radical, seja de novidade, mas também de virilidade, não seria, pessoalmente, uma grande revolução a nível de alguns aspectos que podemos esperar, mas acho que vai haver um aspecto muito importante. Como já fiz lá, o Dr. 13, era, na verdade, a questão do bispo de Roma e, portanto, da descendência dos apóstolos, estar muito mais próximo das comunidades dos crentes e deles, e nos irem, não é verdade? E, por outro lado, creio que eu acho que sempre há muito uma coisa que pode tocar, embora seja, lateralmente, com o papel da mulher na Igreja, que é, eu não acredito que neste papá seja atribuído o ministério sacerdotal às mulheres, mas vai haver outra coisa que é, na verdade, o entender que o sacerdócio é um ministério de serviço e que isso também contaminou a imagem masculina, o expressamento disso, da imagem masculina do sacerdócio e que se esquece, é um verdadeiro sacerdote, é só um ex-do-escristo e depois, há, na verdade, alguns membros da Igreja a quem é atribuído o privilégio do ministério sacramental, mas que se esquecem que é, antes, mais um ministério de serviço. Nesse sentido, talvez o caminho das mulheres pudesse ser outro, porque se há, quer ser, quer ser, dentro da Igreja, quer como organização institucional, quer na Igreja, como povo de Deus, santo, em que, de facto, com a minoritária, talvez até as mulheres. E, finalmente, a questão de ir para além do que, geralmente, se designar nestas últimas décadas como a culturação do catolicismo, que, no fundo, deveria, de novo, também uma daquelas contradições que já passaram ao lado durante muito tempo, portanto, uma Igreja católica é, naturalmente, universal e tem de ter, na verdade, uma doutrina e uma vivência e uma linguagem que seja, efetivamente, universal. Mas, para isso, o que estará mais preparado para que nós, como todos os doutores, como o doutor, como o doutor, não sei se saberá a grande capacidade de importador e de grandes pontos, por exemplo, para a emergência indígena na América Latina ou outro. Obrigado. 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 É enorme prazer estar aqui convosco, com os meus colegas de mesa. Esta foi a iniciativa do SES no nosso Observatório sobre Políticas Religiosas na Saúde da Europa. E gostava de salientar aqui mais uma atividade do nosso Observatório, que é coordenado da Teresa Federal. Eu acho que nós, no mundo, estamos à espera, ansiosamente, de boas notícias. E como os políticos hoje não nos dão nenhuma boas notícias, é bom, talvez, que os chefes religiosos nos deem algumas boas. Eu penso que a notícia do Papa Francisco foi uma boa notícia nesse sentido. E isso deve ser visto no contexto de tanta má notícia no mundo hoje. O grande problema das boas notícias é que as altas expectativas podem ser seguidas de altas frustrações. E, portanto, estamos num momento de grandes expectativas, merecidamente. a Igreja tem uma duração, uma longuíssima duração, que ninguém mais tem, mais de mil anos, esperar que um Papa venha de outras regiões do mundo. É uma longuíssima duração. Mas, obviamente, que as expectativas podem vir a ser frustradas. E tudo depende do que se vai seguir. É evidente que é uma instituição de tal maneira forte que, hoje, aliás, é curioso uma televisão americana perguntar-se porquê que é tanta atenção a eleição do Papa. Enfim, são 115 pessoas que estão a eleger ali um líder religioso, mas há outras regiões do mundo. Porquê toda esta atenção? Eu acho que esta é uma das grandes características da Igreja. Ela criou, realmente, uma monumentalidade a respeito de si própria, que eu penso que dificilmente se vai liberar. Vai-se liberar. Portanto, este Papa, na minha previsão, eu costumo dizer sempre que os sociólogos são bons a prever o passado, nunca são bons a prever o futuro. A minha ideia é que ele vai ser uma contradição. Uma contradição. E já vos vou mostrar um pouco como é que eu penso que ele vai ser uma contradição. Eu penso que há sinais interessantes. Por exemplo, o facto de ele ter dividido, reaberto o processo de canonização do D. Oscar Romero. Um teólogo da libertação assassinado em El Salvador, em 1980, e cujo processo de canonização foi congelado nos dois últimos papas. É um acto perfeitamente importante e significativo. Sendo certo que este Papa não entra, de modo nenhum, na corrente da teologia da libertação. Um outro acto importante, e na Igreja e em qualquer instituição, os símbolos contam. O facto de não ter recebido as avós da Praça de Maio. Como sabem, são aquelas que cuidam dos netos desaparecidos pela ditadura. Eu, poucos minutos depois da eleição do Papa Francisco, como tenho correspondência direta com o Adolfo Esquivel, que foi prémio Nobel da Paz, como sabeis, mandei uma mensagem imediatamente para saber o que é que se passava com este Papa. E o Adolfo Esquivel já estava nesse momento a lançar na sua página uma nota, dizendo que ele não foi, obviamente, um opositor à ditadura do Estado. Deve uma posição ambígua, ainda hoje ela é muito esclarecida, mas as avós pediram-lhe uma coisa, e este vai ser o teste primeiro que ele vai ter. É que abrisse os arquivos do Vaticano e os arquivos da Arquidiocese de Buenos Aires à investigação dos desaparecidos. Porque há muita informação nesses arquivos, do papel da Igreja, de onde foram, quem foram os desaparecidos, onde estão, onde foram enterrados, onde foram destruídos, falam-se aliás, de membros da Igreja. E, portanto, ele vai ter esse teste. Acolheu-os da melhor maneira, mas, obviamente, que não disse se sim ou se não. Mas não vai ser a contradição por isto. É porque, como sabem, e no século III, no princípio do século, final do século XII, princípio do século XIII, ao tempo de São Francisco de Assis, recebeu, acolheu-o, e aceitou-o, que era o Papa da Opulência, como já foi referido aqui, aceitou receber Francisco de Assis e 12 dos seus seguidores com aquela promessa e aquele voto de pobreza no Vaticano. E era curioso que era a pobreza extrema a juntar-se à opulência extrema daquele tempo. Aliás, estávamos aqui alguns juristas jovens que não sabem que a concepção que ainda hoje temos da direita subjetiva foi produzida pelos franciscanos, já no período medieval, tarde e eu. Porque os franciscanos tinham este problema, como é que se pode ter alguma coisa? O direito de propriedade. Deus, Jesus Cristo não teve nada. Foi um pobre total. Se nós temos a pobreza e o voto da pobreza, não podemos ter direito a nada. Então, quando é o direito subjetivo? O que é isso? E foi assim que começou a teorização. Muitas de direito, e é um direito canónico, e às vezes, às vezes, esquece. Ele recebeu-os, recebeu-os, e foi muito interessante porque isso identificou uma legitimação para São Francisco e para a sua missão. E, aliás, deve-se dizer que, no final da vida, a São Francisco de Assis morreu com 44 anos, ela já estava sendo, de alguma maneira, aceito no sistema romano, como diz o Hans Kung. Mas o Hans Kung e o Leonardo Boff contam duas histórias. Uma história interessante é que este Papa Inocencio, que tinha vários palácios e morreu num deles, em Perú, tinha com 56 anos, no altar, obviamente, no esquife, com toda a monumentalidade, com todas as joias, com todos os adreços próprios do Papa, as pessoas, obviamente, vieram para o Naral, mas depois foram-se embora, e à meia-noite vieram os ladrões e roubaram tudo. E o homem ficou nulo. O Papa ficou nulo, claro, todas as vestes, as joias, etc. Então, conto estes históricos. Eu faço fé neles, e não devo estar a mentir. Aliás, um deles é um querido amigo. E de repente eram dois homens luxo, São Francisco e Inocencio. Ora bem, o que é que eu vejo onde é que está a contradição? É que o Papa Francisco recebe São Francisco de Assis, é a mesma pessoa. A opulência, a grandiosidade do Vaticano, recebe a simplicidade, não é a mesma pessoa. Como é que ele vai dar volta a isto? Este é o grande desafio deste Papa. É ser simultaneamente o Papa desta Igreja que é agora, e que os meus colegas, obviamente todos, desejam que ela possa ser, enfim, reformada em... Estou de acordo com todas as posições dele. Mas ele recebe, e é ele próprio que se recebe a si mesmo. Qual vai ser a contradição? Tem muitas maneiras. Vamos ver como é que ela recebe. Obviamente que uma, aliás, o professor Acel já referiu, é esta. Não há nenhuma razão para o Vaticano ter um banco. O banco não tem que ser reformado. O banco tem que desaparecer. O Vaticano não precisa de banco. Há bancos de todo mundo. Temos outro teste. Também muito franciscano. nas últimas quatro décadas, 105 diólogos foram silenciados. Há alguns, pela sua vida pessoal, que quiseram subir plenamente. Eu tenho muita honra de partilhar a mesa com ela. O que é que se vai ser feito nisso? Se há uma renovação, a primeira coisa que havia de ser feita é acabar com esse conhecimento. Porque são gente absolutamente notável, não estou a dizer todos. Mas ainda há pouco tempo, aliás, foi o que Lisboa mencionou, a minha conversa com Leonardo Bono. Durante um dia inteiro, podem-nos ver na página do meu centro, já está indiscutível. Uma conversa de um grande teólogo. E que conta das suas obras a humilhação da que foi sujeito pelo, nessa altura, bispo Cariel Bratzino. Portanto, eu penso que há aqui contradições. E que nós, a pouco e pouco, vamos vendo por que caminho é que ele vai. Por exemplo, e como o Anselmo também referia, quem vai ser o secretário de Estado? Darcísio Bertone? Alguém do tipo? Ou não? Eu penso que é nestes momentos que nós vamos ver se efetivamente este Papa vai ser também um franciscano, ele que é jesuíta, mas pelo que todo, realmente, seria uma revolução também das ordens. Mas tem muitas outras coisas a fazer. É que ele sabe que não é apenas a América Latina e que eu só tenho uma pequena conversa, uma pequena discordância com o meu querido amigo Marcelo, que eu sei que foi uma coisa da linguagem, mas não tem significado nenhum quando o Marcelo disse que a Igreja Católica perdeu crentes para as seitas. Não sei, não foi para as seitas, foi para outras religiosas. E, portanto, e outras religiosas, não é? Agora, é evidente que há um continente como a África, onde não falta a população religiosa. Que para muitos conceitos europeus é uma igreja conservadora, em muitos aspectos. sobretudo, não respeita a mulher. Mas ali pode ter muitas coisas a fazer, mesmo neste domínio das mulheres. Eu acho que alguns cristãos deviam exigir deste pacto. Por que não? Realmente o Ministério se assustou das mulheres. É um anacronismo total. Que elas não possam exercer. Quando a gente sabe que ainda há pouco tempo, aqui em Portugal, as mulheres não podiam ser juízes? Há 45 anos, as mulheres portuguesas nunca podiam ser juízes. Podiam ser procuradoras do Ministério Público, mas não podiam ser juízes. Há pouco tempo, estas coisas acontecem, mas também se mudam. E a Igreja pode mudar. Mas é que quando olhamos para a África, há muitas outras coisas. O direito da ordenação é muito importante, mas o direito das mulheres à terra é também fundamental. E em muitos destes países, estes continentes, elas não têm direito à terra. Portanto, eu penso que há aqui muito caminho a procurar por este pacto. Não vos vou dizer que vai ser uma frustração. Como os peço, é que para uma instituição deste tipo é bom moderar as expectativas. Porque este homem, subitário como deve ser, e para que ele não seja vítima, como dizia o Juan Skunk, que ele não seja vítima de algum café a moderar, ele vai ter que ter muito cuidado, sobretudo porque é um outsider em relação à política. E, portanto, a glória tem os seus olhantos. Sabemos muito bem que ele pode fazer muita outra coisa. Talvez não consiga, mas queria fazer. Está hoje provada a colaboração do Vaticano com a CIA, através dos serviços secretos. Isto hoje é um dado. E ela colaborou muito também na América Latina. Eu penso que era muito importante que o Papa Francisco começasse a pôr um pouco em ordem a sua casa, que dissesse que esta Igreja, sequer a dignidade, que ela inspira no mundo a todos cristãos e não cristãos, obviamente de muitos deles que vêm muito mais à distância, que vêm de outras regiões, que vêm de outros continentes, mas que impusesse essa dignidade de não cometer as transfundices, a corrupção, os atos criminosos em que este mundo está aí. E a minha nota final é só esta. Nunca a Igreja teve uma boa, tão boa oportunidade como o Papa. No momento em que o neoliberalismo está a produzir pobres, super ricos, obviamente, mas pobres e cada vez mais pobres em todo o mundo, aqui no nosso país, aqui na Europa, eis que vem um Papa, que é um Papa que vai adotar a pobreza como lema e que quer ser a Igreja dos Pobres. Nunca uma boa oportunidade para a lua. Se ela perder, devemos dizer, vai ser perdida durante muitas décadas.